Presidente, o PSB orienta sim, porque o aumento aí é para o reincidente. Atualmente, ele teria que cumprir um quarto da pena. O projeto aumenta para um meio, a metade da pena. Ou seja, ele tem que ficar um tempo maior preso porque reincidiu. Mas eu quero lembrar que isso não vai se aplicar a quem já está com o direito de regime aberto, não. Semi-aberto, não. A lei não retroage para prejudicar. Isso vai se aplicar a quem ainda não alcançou o semi-aberto, a quem está no regime fechado. Quem está no regime aberto, no semi-aberto, não vai se aplicar esta medida. No meu entendimento, quanto ao outro destaque, o PSB votou a favor porque o Estado é quem custodia o preso. Então, o Estado tem que ser ouvido através da administração penitenciária.